O golpe de 64, eu era vereador lá no interior, aquilo que acompanhava muito por rádio, nós não tínhamos televisão no interior, não tínhamos energia elétrica, então o rádio que fazia a gente, rádio pilhazinha ali, que fazia a gente acompanhar os movimentos todos. E aí foi, aí começou as lutas, aí eu fui candidato a deputado estadual depois, mas já com a extinção dos partidos, que a Revolução veio e extinguiu os partidos políticos. E aí só criou dois, a Arena da Revolução e o MDB, partido de oposição, para vender uma ideia de que havia oposição no Brasil. O popular, suas caminhadas, suas lutas, eu sei que até no Oeste Catarinense, a organização Brizola não parou, vamos fazer as transformações, vamos nacionalizar certos meios de comunicação, mas isso, mas não sei o quê, que aquilo está tomando conta, que os americanos estão por trás disso e daquilo, que as políticas tinham que ser mais sociais, temos que fazer a reforma agrária, era um negócio muito forte. As viagens do presidente João Goulart para a China, Rússia, começaram a dizer, então vamos, vendiam a ideia, olha, vamos implantar o socialismo direto. E aí começaram a criar o movimento da propriedade, família, aquele negócio todo, caminhadas, movimentos. Temos que se organizar, não dá, vamos perder tudo, olha. Quem é proprietário vai perder o supernácio de terra e começaram a vender essa ideia. Isso começou a crescer, a fomentar e começou a ser aquela luta. E naturalmente, como a história reza, o história diz, o americano está por trás, com o poder. E isso, sem dúvida alguma, motivou fazer com que o golpe se preparasse. E com isso, com a preparação do golpe, foi, 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 que concluiu no 31 de março, isso da Redentor, foi o que vai implantar o sistema de exceção, o sistema de urgência militar. Não era fácil fazer política, tinha que ter coragem. Para organizar o partido, tinha que ser buscar fulano, empregada, outro trabalhador aqui, da Quintal, daí da outra. A luta, à época, era por conquistar o direito de votar para o governador, para o presidente da república, para os municípios de fronteira, distância rural, o direito de votar. Por que não dar o direito do povo que mora ali no município, para escolher? Para que não votar para o presidente da república? Então, essa era a nossa, era o mote de você enfrentar as caminhadas, as campanhas, as lutas. Porque todo dia, 31 de março, na Assembleia Legislativa, por exemplo, em Santa Catarina, eles faziam a sessão solene pela Redentora. 31 de março, os militares tomavam conta da mesa de diretor da Assembleia. Eu via que eram injustiças, não era correto o que faziam. Não podia pensar diferente, o delegado não deixava isso e aquilo. Os grandes comícios, São Paulo, Rio, na época, eu era deputado federal na época. Aquilo é como eu escutava a voz da legalidade da época, eu estava no quartel, porque ele explodiu, queria avançar, eu ia entregar a vida por isso, vamos lá, vamos lá. E aí não foi fácil para que nós admitíssemos depois de entrar no colégio. E aí foi aos poucos, Larissa, aquele convencimento que Tancredo, então, ele podia ser opção, mas dentro daquele princípio dele ser candidatado, que ele traria gente que votou pelas não diretas, mas que eram ligadas a ele na história, como Tancredo tinha sido muito ligado a João Goulart. Foi, inclusive, o primeiro-ministro de Goulart, na época, no parlamentarismo, quer dizer, uma pessoa confiável. E aí começamos a trocar ideias e foi por aí, ele foi conquistando isso, de nós começarmos essa transição. Eu lembro que nós, olha, vamos fechar os olhos, vamos fazer o quê? Vamos ver que a gente não está sentindo esse negócio, e nós vamos passar por esse caminho duro das indiretas para nós colocar um presidente para daí avançarmos para as eleições diretas em seguida. É bom nem lembrar, isso revolta muito, deixa a gente muito triste, deixa a gente, assim, muito tocado. Eu fico imaginando que tivesse um irmão meu nesse lugar, ligado direto a mim. Eu imagino essas famílias que teve o pai, o esposo, acho que o Brasil aprendeu com isso. Aprendeu não querer repetir essas dores, esses desastres que tem levado, trazendo muita tristeza a nós, as famílias, ao país, à pátria. Aprendeu não querer repetir essa dores. Legenda Adriana Zanotto